Esse barulho de bicho tá me irritando tanto, velho. Cadê? Ó, escreve os gameplays, está online. Oiê, bicho safado. Como é que você me mata num hit só? Olá, inscritos e não inscritos, Mr. Black, deixa eu pegar novamente. E, Minecraft, ui, não é o Minecraft normal, é um mod que se chama Fantasy of Minecraft, que é, bom, basicamente o bom e velho Minecraft com um pouquinho de RPG. Então vamos criar um mundinho, o nome do mundo vai ser ovelhas, não ovelhas, ovelhas, obesas, ovelhas. More world options, o nome da... A seed vai ser ip... Um, dois, três. Criar novo mundo. Vamos criar o mundo, vamos criar o mundo, cria o mundo, vamos lá, Minecraft não seja o mundo, faz assim, vai. Criou, generating level, saving chunks. Vai. Sério, vai. Por favor, vai. Isso, criou. Vamos ver, temos aqui as raças. Human, health, orc, dwarf, health, health, elf. Onde é elfo? Lower health, faster movement. Human tem nada. Orc. More damage, mais dois more health. Lower mana, lower movement. Dwarf, more damage, lower mana. Health, flame, more speed, lower health. Half, elf. É tipo o elfo, só que é tudo pela metade. Os benefícios vão ser elfo então direito. Vão de guerreiro, porque eu não tenho o resto. Next. Entramos. Aqui está o jogo. Bom, vamos começar fazendo as coisas que eu acabei de atualizar aqui. Calma. Normal, fence. Aí, agora vai rápido. Pronto. Acabei de dar um force update aqui nele. E já estou ouvindo barulho de zumbi. Caramba. Vamos pegar a madeira aqui rápido. Vamos perder muito tempo. Vamos. Vamos. Não gosto desse barulho do demônio. Madeira. Isso. Madeirinha. Pronto, pegamos a madeira. Vamos refinar isso aqui tudo. Fazer um workbench. Já fazer um machadinho. Benchmarking. Interessante. Tem um minério novo. Um jeito novo de craftar as coisas. Wooden nail. Será que se pôr para o lado dá para fazer outra coisa? Interessante. Isso aqui é um remo? Parece um remo, sim. Depois eu vejo isso. Vamos fazer um barco. Um barco. Uma picareta. Damage zero. Não é a picareta. É um machado. Uma picareta também serve. Não vai precisar fazer uma hora ou outra. Será que se eu botar só um? Wooden knife. Hum, legal. Interessante. Vamos continuar jogando. Tá, ok. Esse mod ainda é um work in progress. Mas eu achei que já tinha bastante conteúdo dele. Ele vai estar em constantes atualizações. Então, fica sempre de olho lá no Minecraft Forum. A próxima atualização vai ter a tela de personagem. Para distribuir os atributos que você ganha subindo de level. Eu vou pegar um pouquinho mais de madeira. Rapidinho. Rapidamente rápido. Vamos lá. Barulhinho de aranha. Aranha tão bonitinha. Madeira, 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 madeira. Nossa, eu já fiz isso aqui tantas vezes. Ma, 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 madeira. Não, não é uma madeira. É só uma madeira. Mais madeira. Jogo mentiroso, velho. Ali tá que eu sou um bicho normal. Um Steven. Como qualquer outro. Mas não. Sou uma ovelha da Akatsuki. Se o jogo me permitir mostrar. Ah. Ah. Tem um botão direito? Isso aqui não faz nada. Vamos fazer coisa e jogar esse negócio fora. Não, calma. Eu vou pegar um pouco mais de madeira. Eu tô com... Ah, aqui é o barulho de bicho. Vamos explorar ali depois. Depois não. Já. Daqui a pouco. Só pegar essa árvore. Vai, vai... Terminamos. Pegamos a madeirinha. Nossa, não tem nada aqui. Que decepção. Só o barulho de zumbi. Mais perto do que nunca. Tá, eu vou pra lá. Que ali parece um lugar legal. Porque tem uma árvore meio triangular ali. Nossa, é isso mesmo? Olha a galinha. A galinha tem quatro de... Nossa, é que da hora essa árvore. Ah, não é até que eu vou lá. Tá, eu tô falando nova. Que meleão ali. Putz. Ah, beleza. Vamos fazer um monte de set aqui, né? Tá, eu vou colocar um set aqui, não tem nada. Hum... Nossa, eu não sei o que é que eu não sei se escondido. A lava ali. Saiu de preto e da lava. Ficou bom bom. Então, vou começar a acabar. A babar. E... Acabando a babar. Eu não vou cortar muito, não. Por quê? Porque tem uns amigos meus que... Achei caverna já. Não era a intenção achar caverna agora. Tem uns amigos meus, barra amigo de um amigo meu, barra pessoal do servidor de Ragnarok. Barra qualquer pessoa. Que não conhecia Minecraft. Ou tinha certo preconceito com o jogo devido aos gráficos. E não tinha jogado ainda. E aí, viu aquele meu videozinho lá, lindo, com o Skeves. DJ Skeves. Abraço, DJ Skeves. E falou assim... Não, legal esse jogo. Quero jogar, mas faz um tutorial. Eu passei o vídeo do Monark pros caras, mas parece que eles têm preguicinha de ver, né? Então, vamos... Eu vou fazer essa série, assim, bem... De forma... Tranquila. Sem mostrar muito... Sem cortar muito as coisas que a maior parte das pessoas já sabem, mas eles não sabem porque eles vêm. Eles nunca jogaram Minecraft. Vou fazer uma espada já. Porque a espada é bom. Sword. Weapon type. Long sword. Nossa, será que tem como fazer great sword? Hum... Legal. Vamos ver. Vamos indo. Picareta. Aí. Vamos. Espera, idiota, ficar pronto o carvão. Beleza. Aí, tá bom. Ó a barrinha de oxigênio, que bonita. Tá, não tem nada na caverna. Eu já sei o que eu posso fazer aqui. Eu vou... Pobrir isso aqui com... Com pedra. Não tudo, né? Vou deixar um pouquinho de água, vai. Assim vai ficar uma base mina diferente. Diferenciada. Do estilo, eu não quero essa gente diferenciada aqui. Ai, caramba. Polêmicas. Muitas polêmicas. Tô tocando a musiquinha do Minecraft, eu não tô gostando. Melhor assim. Desculpa. Desculpa, não dá pra gravar mesmo o áudio do jogo, porque meu computador tá todo cheio de ziquezira, tá todo estranho. Ele tá perto de se aposentar também, coitadinho. Isso aqui tá, é coisa do mod Não é coisa do Minecraft, não fica doido Querendo achar isso daqui, que você não vai achar de jeito nenhum Se não me engano Precisa de um Não é coisa do que você não vai achar Vamos ver se estão os bichos aqui Pra gente Já dar um cabo neles Ah, tem as galinhas ali Venham cá, galinhas Eu sou uma ovelha, eu sou amigo Tá? Não sou! Morre! Nossa O negócio aqui é bom, hein? Ganhei dois pontos de atributo e cinco pontos de encantamento Toma Calma aí, tem mais outra por aqui Toma também Vou voltar pra casa que tá anoitecendo Tá, vamos parar com isso Entra aí, ovelha Bota a tocha Bota a tocha Hum, que já tá tudo entochado Cheio de tocha Idiota, faz esse negócio direito Isso 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 Fazer um negócio bonito aqui, né? Claro que não vai ficar tudo simétrico Bonitinho Mas pelo menos fica uma coisa Legal, diferente Não é mesmo? Tá, 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 tá Só pra propósitos decorativos mesmo Ali embaixo tem uma barrinha de level, né? Acabei de ver Nossa, essa HUD é muito parecida com a do Skyrim Craft O problema é que eu vi esse mod 500 do Skyrim Craft Eu até tinha comentado com o Scavs Ele falou que Estava preparando uma série de mods, né? Não, não Que ele não gostava de mod Que achava que tirava graça do jogo E É Mas ele mudou isso, tenho certeza Porque ele Tá fazendo uma série com mods Que Cassiano Saiba eu recomendo Vai lá olhar Ele é legal Ele é uma pessoa Decente Ele não é Nossa, estamina recover, viu? Aquele troço verde Ele é estamina E recupera com Comendo Não, é claro Você tá cansado Pra você se recuperar Você vai lá e Sentar na cadeira Não, dorme Não, deita Não, você vai e come Que aí você fica descansado automaticamente Nossa, eu tô falando Olha que coisa legal Posso estar falando sozinho aqui Eu posso ter cortado essa parte toda da mineração Mas eu continuo falando pra propósitos 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 de alguma coisa Exatamente Vamos lá Ah, quebrou Vai subir Galinha, sabe Um zumbi lá fora Olha o zumbi Vamos bater no zumbi Zumbi, esse é de nada, rapaz Esses zumbis de hoje em dia, viu? Te contar um tal de ter zumbi que corre, zumbi que pula Daqui a pouco o zumbi vai lutar com nifu e da voadora Nossa, que da hora isso daqui Gostei desse mundo Só falta ter cana de açúcar de perto Não vai precisar, eu acho Pra fazer os scrolls lá de Pra conseguir construir as coisas e fazer E você tem que ter um papelzinho escrito a fórmula do negócio que você vai fazer Tipo, picareta, espada Faz essas coisas que estejam acima das de pedra Repetindo, isso não é coisa do jogo É do mod, só tem isso nesse mod Beleza? Você pode fazer normalmente as picaretas, coisas, negócios Se esse antigo é o mod Só pro pessoal que não conhece direito o jogo Que tá me assistindo saber Que vai ter sua nossa Fiz o que você fez e não conseguia a picareta O negócio Tá pegando fogo alguma coisa lá pra fora Ouvi barulho de coisa pegando fogo Não é agradável pra ninguém Olha, fornalha Quem manda jogos aqui sem som o tempo inteiro Então eu não tô acostumado muito com os barulhinhos no negócio Mas agora prefeito de merce Eu ia levar susto Eu tô usando Os fonezinhos Nossa, velho, esses tiram por Olha o barulho de esqueleto Esse barulho de coisa queimando ainda tá no comando Vamos cavar, cavando, cavando Vamos cavar, porque cavar é bom Porque cavar é bom Só que eu te vi Nossa, meu Deus do céu Carbão Não, não é carvão Deixa eu fazer picareta de pedra Que essa aqui é uma porcaria Será que dá pra pegar? Não, não vou arriscar Porque a maior parte dos minérios O ferro precisa de picareta de pedra pra cima pra pegar E os demais minérios precisam de picareta de ferro pra cima pra conseguir pegar Ó, eu vou até que tentar fazer picareta de ferro Não vai dar, por quê? Tá vendo? Viu? Não foi É preciso do scroll O pergaminho de construção dos negócios Poxa Esse marido de bicho tá me irritando tanto, velho Cadê? Ó, escreve o game places online Oi, é um bicho safado Como é que você me mata num vídeo só? E ainda dá um overkill Overkill Tá certo, é um overkill Tá bom Pra onde que era a minha casa? Nossa casinha Pra que lado que era? Eu lembro que eu vi uma árvore Calma aí Hum, tá Eu lembro que eu vi uma árvore Aí, ó, pra lá Vou correr Vou correr aqui Ai Deixa eu esconder Será que dá pra pegar? Não, não vou arriscar Porque a maior parte dos minérios Ó, o ferro precisa de picareta de pedra pra cima pra pegar E os demais minérios precisam de picareta de ferro pra cima pra conseguir pegar Ó, eu vou até aqui tentar fazer picareta de ferro Não vai dar, por quê? Fica vendo Viu? Não foi Porque precisa do scroll O pergaminho de construção dos negócios Oxê Esse barulho de bicho tá me irritando tanto, velho Cadê? Ó, escreve os game places online Olha, bicho safado Como é que você me mata num hit só? E ainda dá um overkill Overkill Tá certo, é um overkill Tá, bom Pra onde que era a minha casa? Nossa casinha Pra que lado que é? Eu lembro que eu vi uma árvore Calma aí Hum, tá Eu lembro que eu vi uma árvore Aí, ó Pra lá Vou correr Vou correr aqui Ai Bicho vai explodir Ali tem um pouquinho de lava Coisa básica tranquila Da vida Nossa, eu vou instalar Eu tenho que instalar aquele mini mapa Não, não é aqui Ou é Eu acho que eu vi um pouco de lava Vamos ver Nossa, galinha bota Nossa, spawnou a galinha Do ovo É muito difícil de acontecer isso Raramente acontece isso comigo Já aconteceram só umas 3, 4 vezes É que eu não fico muito tempo Tacando o ovo nas coisas, né Pra falar a verdade Aê, 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 aê Minhas coisas, minhas coisas, minhas coisas Minhas coisas, minhas coisas Sai, jumbi Pegar o resto E vou entrar Terminou de fazer aqui o negócio Que é cobre Tive uma ideia Pegar isso daqui O que mais tem? Isso aqui Eu vou fazer um esquema ali Tá Tá Deixou Fazer isso aqui direito Deixar o negócio bonitinho Workbench Pronto Tá bonito Mas não tão bonito Quanto era pra estar Cara, esse barulho de esqueleto Tá muito perto Eu tô com medo pra caramba Agora que o esqueleto Tira zilhões de vida Com esse monte Você viu, né O bicho matou Com uma flechada só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Você que não sabe Isso aqui é um baú Você põe um baú normal Você clica nele Com o botão direito Essa coisinha aqui Que você guarda seus itens Pra quando você morrer Você não perder ele Só que você tem que saber Onde é que fica o baú, né Aí quando você põe dois Vira um baú grande Eba Não, não Isso aqui volta Isso aqui vem Isso aqui vai pra lá Não vou usar você Você Deixa eu pegar essa pedra aqui Tá, beleza Vamos continuar com a mineração Palito Carvão no 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 palito Vira a tocha Ah, fazer mais um negócio Depois eu vou testar Pra que servem aqueles negócios ali Eu vou fazer umas coisas em off também Eu já mostro como é que fazem as coisas Como é que fazem aquele minério Bizarro E etc, etc Mas vamos continuar Cavando Isso, tem esse minério aqui Aí eu vi aquele copper bar ali Eu falei, nossa, Ferrari Não pode te chamar Sweet Jeep Harry Então Ferrari 3 é tipo Um mod de Minecraft que adicionou Ferrari Mas tem tudo do Ferrari no jogo Tudo mesmo Se vocês quiserem fazer uma série É que eu já joei de Ferrari Então não teria sentido jogar Ferrari no Minecraft Quebra, quebra, quebra Será que eu gostei isso? Boa Tudo bem Vamos Cava 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 sem estresse Vai cavando Vai cavando A parte 3 é altura Aí um Y é altura Não tem nome Então eu tô alto Vou tirar pelo 10 12 Ou aí eu vou Eu vou cavar em corrida Eu vou cagar diamante Diamante, diamante, remota Não vai dar conta sua Mas eu vou te só descendo Quarto Lá, 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 lá Mas eu tenho um corão É o que eu tenho que deixar aqui A zoeira Carbão Amigo, moro carvão Amigo de feno, camarada E sempre assim Eu começo naixa carbão nem a pau Aí você acha um tanto bom, né? Vai dar um pouco Se você virar com o seu tanto de carvão Você não economiza ele Claro que carvão tem que fazer A coisa que eu não precisa mais de carvão É uma coisa mesmo Você vai lá andando tranquilamente Mineirando Você não para de deixar carvão Mas tem coisa absurda Tem hora que tem uma parede cheia de carvão São vários carvões Você falou plural de carvão O monarca tem ideia de ir nessa sujeira Pronto Beleza? Tranquilo? Posso pegar as coisas? Tem lá dá Tem da lei Vou botar tocha aqui Tá bonito Bonita, não é ilumina Porque isso aqui não tá bonito Então vamos lá Arcavação lascada, né? Não pode cavar Olha, não cabeceira, não cabeceira, não cabeceira E bebeu, acelerei isso aqui Peguei, não cabeceira Peguei, não cabeceira Nossa, quebrou seu negócio Y27 Vamos lá subida Vamos fazer outra picareta Não acaba mais Quando eu cansar, eu posso gravar Vamos subindo Porque o ritmo É ritmo do excesso Vamos dar meia hora para gravar Meia hora, três minutos Porque vai ter muita coisa acelerada Vai diminuir o tempo Eu não pretendo ficar cortando isso Porque sei lá Fica cortando isso Não sei se você pode multiplicar Porque eu quero de fato mostrar o que eu estou fazendo Porque sei lá Esse é o tipo de série de manifesto Qual eu estou funcionando Então você já vai mudar de vez em quando Mas eu vou tentar fazer alguns vírus É ritmo de peça 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 Vamos ter que parar com essa manhã de peça Vamos vamos Pega mais, pega Nossa, pega o discurso de silva Não, não sei Eu vi, eu vi um troço ali Tá, tanto, trateado Nossa, é a cor de silva Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver aqui Que coisa ótima Marquita, boa Vá, inérbios no avôs Vários inérbios no avôs Vários inérbios no avôs Várias pessoas a partir de cá Várias pessoas a partir de cá Várias pessoas a partir de cá Nós somos só Um cabo para baixo, tá? Você tem que ser retarda Que nem eu É a primeira regra do manicure É um cabo para baixo A segunda é um cabo para cima A terceira é um abraço e creepers Desce, gente Tá caindo ali, sangue Tá bom, sim Tô vindo com as queimadas Tem lava de pé Nossa, tem água de pé Nossa, é que a sua escolha de gravar Ih, tem uma caverna aqui Tem, tem uma caverna Mas vocês só vão ver a caverna no próximo vídeo Eu vou ver agora Então é isso aí Se vocês gostaram Vocês podem clicar aí no mamos No mamos, favoritos Se adorou o vídeo Se gostou, me quer me ajudar Mostra aí para os seus amigos E a mais parte de divulgação hoje em dia Ainda é para o boca bom Mostra aí para os seus amigos Mostra aí para os seus amigos Mostra aí para o seu pai Só tia, seu gato, seu cachorro Sua vizinha, seu vizinho Ou seu primo Qualquer pessoa com a qual você fale Para o seu pai ser de comentário Todo mundo do seu canal Mas você seja por era ouro Ah, sim, sim Tô me despedindo É, é isso aí pessoal É, basicamente isso Se inscreve aí Para ter uma conta no meu Seja vendo o meu canal Seja vendo o meu canal Seja vendo de novo Seja vendo o seu like Porque você gostou E é isso aí Até a próxima Bom, mais feliz, mais feliz Não será mais esperado E é, Minecraft Não é Minecraft normal Mas é, basicamente O bom e velho Minecraft Com um pouquinho de RPG Então vamos criar o mundinho O mundo vai ser Ovelhas, não ovelhas Ovelhas, ovelhas 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 O nome da Acid vai ser Ipi Ipi Ura Morre diabo 1, 2, 3 Criar novo mundo Nossa, criar o mundo Nossa, criar o mundo Criar o mundo Vamos lá Minecraft Não seja Amor Faz assim Vai Criou Generating level Save chunks Vai Criou Por favor Vai Isso Criou Vamos ver Temos aqui as raças Human health Over dwarf Dwarf Elf Elf Lando Elfo Lower Elf Elf Human tem nada Orc More damage Mais 2 More health Lower mana Lower movement Dwarf More damage Lower mana Elf E more speed Lower health Elf 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 É tipo o elfo Só que tudo pra metade Eu quis ver se eu não vou ser elfo Então direito Vamos dizer Porque eu não tenho o resto Next Entramos Aqui está o jogo Bom, vamos começar fazendo as coisas Que eu acabei de atualizar Aqui Normal Thanks Aí, agora vai Pronto Acabei de dar um force update Aqui nele E já estou vindo do zumbi Caramba Vamos pegar madeira aqui rápido Vamos perder muito tempo Vamos Vamos Não gosto desse barulho do demônio Madeira Isso Madeirinha Para uma pedra da madeira Vamos refinar isso aqui tudo Fazer um workbench Já fazer um machadinho Dentmarking Teres 7 Tem um dinheiro Houve um jeito Um ovo de craft As coisas Um homem meio Será que você pôr do lado A coisa Interessante Isso é um remo Parece um tempo sim Depois eu vejo Vamos fazer um barco Um barco Uma picareta Um damage zero Não é a picareta É um machado Uma picareta também serve Depois vai fazer uma hora ou outra Tem Tem uma caverna Mas vocês só vão ver a caverna No próximo vídeo Eu vou ver agora Então é isso aí pessoal Se vocês gostaram Vocês podem clicar aí no Mano gostei No mano favorito Você adorou o vídeo Você gostou pra caramba E quer me ajudar Mostra aí pros seus amigos O vídeozinho Que a maior parte da divulgação Hoje em dia Ainda é Por boca a boca Mostra pros seus amigos Ui, boca a boca Mostra aí pros seus amigos Mostra aí pra sua mãe Pro seu pai Sua tia Seu gato Seu cachorro Sua vizinha Seu vizinho O seu primo Qualquer pessoa com o qual você fale Pro seu parceiro De comentários em duplas No seu canal A não ser que você seja Forever alone Que nem eu Ah sim, sim, sim Estou me despedindo Então é isso aí pessoal É basicamente isso Se inscreve aí Caso você tenha uma conta No YouTube Seja a primeira vez Que você esteja vendo O meu canalzinho Ou não seja a primeira vez E você está vendo de novo Você voltou aqui Porque você gostou Então se inscreve O que você está esperando E é isso aí Até a próxima